Depois de muita preparação e disciplina, onde foi colocado à prova a capacidade física e mental no curso de formação de soldado, hoje, em alusão ao aniversário do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que é considerado o patrono do Exército Brasileiro, foi realizado a formatura alusiva ao Dia do Soldado do 4º Batalhão de Polícia Militar de Balsas, onde quatro policiais receberam a medalha por atos de bravura. É grande satisfação para a gente ter conseguido lograr êxito na missão e hoje sermos reconhecidos. Grande satisfação que a gente recebe essa honraria, agradecer a todas aquelas pessoas que nos ajudaram e estiveram com a gente, principalmente, como já falei, nossos irmãos aí que estão sempre ambriando com a gente. O nosso comandante-geral, o coronel Emerson, ele não deixa passar nenhuma data comemorativa em branco. Então, a determinação é que todos os batalhões operacionais da capital e do interior realmente estimule esse momento. O Dia do Soldado, praticamente, para o policial militar, é uma data mais concebida de honraria. Nós tivemos aqui a nossa formação para o Dia do Soldado e também para a promoção de bravura por quatro policiais em ato de bravura, que é um ato de maior honraria concedida a qualquer policial militar. Foram graduados de cabo passagem e de soldado para cabo com essa promoção. Então, o que é que nós queremos enfatizar? Que ser soldado é uma profissão de destemida, de prestação, de serviço em defesa da vida. A cerimônia foi acompanhada por autoridades civis e militares, assim como os familiares dos formandos, e também pelo juiz da quarta vara e diretor do fórum de balsas, Douglas Lima. O Dia do Soldado é o dia que a gente faz a memória, não somente pela instituição secular, que é a polícia militar, mas também pelo nosso atual presente, pelos homens, pelas mulheres policiais, de todas as forças de segurança, do Exército Brasileiro também, da Polícia Militar, Polícia Penal, que servem e honram a nossa pátria, cumprindo as leis, cumprindo a Constituição e exercendo o seu dever, que é exatamente prevenir a ocorrência da criminalidade, garantir a paz e a ordem pública. Hoje também é comemorado os 20 anos de trabalho do Grupo de Operações Especiais Gói em Balsas, onde foram inauguradas as novas instalações, que foram construídas graças aos acordos de não persecução penal. Também comemoramos hoje a promoção por bravura de quatro policiais do Esquadrão Águia, esse batalhão, esse pelotão que muito bem vem exercendo a sua função de policiamento aqui na cidade, e também a inauguração da base do Gói, que representa também esse pelotão de destaque, esse grupamento especial, que faz um trabalho diferenciado aqui em Balsas e que colhe muitos resultados, e hoje também com a entrega de alguns benefícios resultantes dos acordos penais a esse batalhão, a esse grupamento do Gói, para que assim eles possam continuar exercendo o serviço tão perfeito que eles já fazem aqui na comunidade. Um momento de honraria e também de valorização das forças de segurança, que atuam de forma incansável para manter a segurança de todos. O nosso momento do Gói são 20 anos de grupo de operações especiais, em que uma tropa foi treinada com aquele embrião de excelência, para que essa tropa se torne a tropa de elite do comandante, em que em situações extremadas você pode ter aquilo que nós chamamos de a última resposta do comandante, é onde vamos buscar a letalidade da intervenção policial em prol da defesa do cidadão de bem. A gente tem feito nessa semana agora, atividades de comemoração, torneio de tiro, torneios esportivos, e a gente também está inaugurando a nossa base. A base aqui que foi conseguida a reforma através de acordo com o apoio do Dr. Douglas, Dr. Thiago, e a gente conseguiu hoje, está chegando aí, o resultado que a gente está chegando.